Esta operação integrada aqui no bairro da Quinta da Princesa é uma parte do muito trabalho que a Câmara Municipal, juntamente com instituições governamentais e no âmbito do PRR, mas também com outros organismos, como seja o Iru, estamos a trabalhar para resolver os problemas existentes. Há problemas, sem dúvida, sociais e que estamos a tentar resolver, mas também há o problema habitacional que estamos a trabalhar e principalmente o que se vê e que é muito importante é uma comunidade que se movimenta, que se une, que se organiza para resolver os seus problemas. Aquilo que hoje aqui pude assistir e que tenho vindo a assistir, tanto na área metropolitana de Lisboa como na área metropolitana do Porto, é um esforço muito centrado nas Câmaras Municipais, de recurso a este programa para fazer, no fundo, aquilo que há para fazer. O seu objetivo é fazer conjugar algumas iniciativas de reconstrução, construção, recuperação de equipamentos ou de habitação, a também uma intervenção de integração das comunidades no bairro. São pessoas com muitas dificuldades que trabalham muito, são daquelas pessoas que hoje em dia trabalham e continuam pobres, portanto, todo investimento aqui é sempre muito pouco. O mais relevável daquilo que foi esta visita aqui ao Seixal foi a intervenção diversificada, mas com uma visão de conjunto. E eu acho que essa é que é a resposta. É preciso agora garantir aquilo que se está a fazer, a intervenção na habitação. Tudo aquilo foi aqui descrito de organização dos condomínios para que seja possível uma intervenção ao nível da habitação é também um trabalho importantíssimo que só é possível ser feito em proximidade e por isso o entusiasmo com que aqui fomos recebidos hoje para esse trabalho é muito recompensador e é muito necessário. A integração da comunidade da Quinta da Princesa no todo que é o Seixal é sem dúvida um passo muito importante para aquele desenvolvimento harmonioso que queremos para o nosso Conselho.